O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse estar muito otimista sobre a operação no quadril marcada para sexta-feira. Nesta terça, em seu programa semanal Conversa com o Presidente nas redes sociais, o petista falou sobre o procedimento. Veja, a verdade é que eu estou com essa dor desde agosto do ano passado, durante o processo da campanha. Naquela cena que você viu pulando no carro de som, você não sabe a dor que eu sentia. Mas eu pulava porque era preciso animar as pessoas. Se o candidato está lá com o olho de cabeça baixa, ele não passa otimismo para a sociedade. O presidente ainda afirmou que não deixará ninguém vê-lo com a dor para não passar uma imagem de fraqueza. Depois, eu queria operar logo depois das eleições. Daí eu falei, bom, se eu operar agora, sabe, vão dizer, o Lula está velho, ganhou as eleições e já está internado. Internado? Não. Eu resolvi primeiro recuperar o Brasil, politicamente, internamente, com a inclusão social. Depois, recuperar o Brasil na geopolítica internacional, dizer para o mundo inteiro, o Brasil voltou. Lula vai ser submetido nesta sexta-feira a uma artroplastia de quadril no Hospital Sírio-Libanês de Brasília para colocar uma prótese. O presidente garantiu que poderá trabalhar normalmente enquanto se recupera, mas que fará uma pausa em sua intensa agenda de viagens e permanecerá na capital federal por várias semanas. O próximo compromisso internacional vai ser nos Emirados Árabes Unidos, no final de novembro, quando vai participar da Conferência da ONU sobre o Clima, a COP28. Eu não vou poder pegar avião, vou trabalhar normalmente, vou trabalhar.